O Diário Oficial do Estado publicou em 4 de janeiro a lei que obriga os prestadores de serviços de assistência técnica a fornecer protocolo de atendimento aos consumidores, informando data, horário e o motivo do comparecimento do consumidor ao local. Os estabelecimentos devem manter registros por pelo menos 5 anos e os infratores estão sujeitos a multas que podem passar de 3 mil reais. Nesse comércio que faz consertos de eletrodomésticos há 22 anos em Curitiba, tudo é registrado. Os comprovantes são entregues aos consumidores e mantidos por 8 anos. E a lei que prevê um aviso aos consumidores já está em prática. Nós já fazemos desde o começo, porque a gente começou a trabalhar aqui e a gente já faz. Sempre com a ordem de serviço. O cliente chega, traz algum aparelho tanto para conserto quanto garantia de fábrica, a gente dá sempre esse protocolo, que é a ordem de serviço. Os consumidores também gostaram da novidade. É muito bom, né? Porque a gente precisa, eu acho que dá mais credibilidade também aos estabelecimentos, né? Tem um orçamento já para hoje, até o final da tarde já saiu o orçamento dele. Se aprovando, a gente já faz mesmo para amanhã. Então tá bom. A lei foi criada pelo deputado Felipe Francisquini. Esse projeto estipula isso. Tanto o empresário quanto o consumidor saberão exatamente o que deve ser feito para a busca desse protocolo do serviço que foi realizado. E também nós deixamos para o Poder Executivo regulamentar essa questão, principalmente a partir do PROCON, que é o órgão especializado e competente na questão do consumidor. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?